Nós fizemos a revitalização do relógio, que se chama de Praça Centenária. Por que centenária? Porque quando o município fez 100 anos de fundação, fizeram essa praça em 1952. Quando foi 1962, 10 anos depois, a Associação Japonesa construiu esse monumento histórico para simbolizar a imigração japonesa. O que ocorreu? De lá para cá, o relógio ficou 30 anos sem funcionamento. Fizeram uma manutenção em 2019, só que funcionou há pouco tempo, já parou também. Só que agora nós retomamos essa revitalização. Nós aproveitamos e entregamos para as colônias, que são várias colônias japonesas, a revitalização desse monumento, que foi construído por eles, pela associação que eles tinham aqui na nossa cidade. Aí eu acho que o mais importante é o valor que nós temos com a cultura japonesa da nossa cidade. Isso é muito valioso, nós estamos resgatando isso. Eles têm fundado na nossa cidade grandes empreendimentos. Um é a PL, o outro é o Caicão, o outro é o Nippon brasileiro, a Florida aqui, que vocês sabem que é uma feira de flores que, visitado talvez pelo estado todo, uma referência no nosso município. Isso tudo o japonês que proporciona. Da parte de cima do relógio, existe a entrada por baixo que vai fazer a manutenção, existe essa entrada, mas pode fazer a manutenção tanto por fora quanto por dentro. Esse desenho são carpas. Você sabe que a colônia japonesa e os japoneses em si, a carpa é um símbolo de prosperidade. Então por isso que foi feito aqui nesse monumento, faz desenho de carpas. Para simbolizar mesmo aquilo que os japoneses pensam, aquilo que os japoneses, a sensibilidade dos japoneses. Esse desenho... Revitalizado também a praça, você pode ver aqui, trocou as plantas, né? Sim. Trocou também o gramado. Por quê? Porque não adianta também revitalizar só o monumento do relógio e deixar o braço do jeito que estava. Sim. Que estava deteriorado realmente, entendeu? Agora você vê, olha, as pessoas chegam aqui, tem uma visão, né? Tem uma visão bonita. Então é isso que nós vamos fazer, entendeu? Não importa que seja simples, né? Mas tem que ser bem feito. Sim. E o povo de Arujá, acho que eles merecem algo assim, substancial, né? Algo que representa Arujá. Sim. E é isso. Eu acho que não pode parar e deixar parado, né? Isso não vai acontecer. Como diz o prefeito, num discurso que ele fez aqui no dia do evento, né? Da entrega do relógio para os japoneses. Ele disse, Arujá vai caminhar como esse relógio que não vai parar, verdade, jamais. Portanto, o relógio não pode parar, nesse sentido. Não pode, porque senão atrasa a vida dos Arujáenses. Com certeza, né? Não vai acontecer o que aconteceu no passado.